Estamos aí, boa tarde a todos. Hoje dia 17 de 3 de 2023, mais uma semana de resultados positivos pro DAX. O combo que vem trazendo aí toda a diferença dentro do mercado financeiro com resultados satisfatórios. Então não perca, hoje teremos aí mais uma live às 20 horas e 30 minutos, passando aí maiores informações sobre a promoção do DAX 30. 50% de desconto na licença vitalícia. Não perca esta oportunidade. Poucas vagas. Então corra. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o que nós estamos fazendo, né? O que torna esse combo aí interessantíssimo. 16,80 em menos de um mês, tá? Começamos essa conta no dia 20, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó, histórico de crescimento, tá? Nós temos isso tudo comprovado pra vocês entenderem como que funciona. E tudo isso nós passamos essa mentoria completa no grupo pra vocês. Então pra que vocês entendam aqui, ó, no mês de fevereiro atingiu 6,42, dia 20, né? Então foram 8 dias de operação. E o mês de março aí estamos no dia 17 ainda, gente. Tem mais metade do mês pra frente. Aí já estamos com 9,97. Esse software vai fazer em média aí 15 a 30% ao mês, ok? Então, quer saber mais como rentabilizar? Como se aposentar de 3 a 5 anos? Vamos estar passando essas informações na live e nos grupos de recepção. Então venha conferir, gente, ó. Todos os dias temos resultados satisfatórios, fechamentos positivos todos os dias. Então não perca esta oportunidade. Algumas contas de clientes que eu estou passando aqui, tá? De hoje. Tudo em dólar, positivo, fechamento bacanérrimo. Olha o drawdown disso aqui, gente. Baixíssimo. Então pra você que quer realmente mudar a sua vida financeira, não perca tempo. Venha conhecer o Combo Products e venha fazer como todos os nossos clientes que já estão na base há mais de 2 anos mudando a sua vida conosco. Com toda a segurança do mundo e com o acompanhamento de perto da nossa equipe. Até a noite 20 e 30. Mega Live, não esqueça. Combo Products.